Aí, vai contando de novo, ó. Ó o Seu Wilson de novo, ó. Acabou de jogar de novo. Mais um, ó. Essa isca dele é um espetáculo. Uma peparinha, né Seu Wilson? Vai contando aí, ó. Dois peixes em menos de dois minutos. Enquanto o cardume encosta, é assim, ó. Vai pra vida. Parabéns, Seu Wilson. Vamos atrás de mais. Ó, gente. Ó o Seu Wilson de novo. Vai contando aí, ó. Ô, bruto, hein. Outra pirapetanguinha. Vai contando. Três peixes. E menos de cinco minutos de pesca, hein. Vai contando aí. Ó lá, ó. Vai pra vida. Vai contando, tá vendo, gente? Eu não tô pescando, não, tá? Tô esgotando o barco, tá? Então vai que vocês ficaram tirando sarro de mim. Já, já nós voltamos, amigo. Ó, gente, de novo, ó. Em menos de um minuto, outra, ó. Outra pirapetanguinha, ó. Ó, dá uma olhadinha, Seu Wilson. Ó lá, ó. Ai, meu Deus. Vai olhando. Uma festa, Martins. Quatro, né, Seu Wilson? Quatro, já. Quatro em menos de dez minutos de pesca. Quando o cardume encosta, quando o peixe quer comer, é assim. Né? Aí uns vêm, pegam peixe, e outra notícia do cardume passou, chega outra turma e não pega. Aí fala que a gente tá mentindo, mas tá aí, ó. Hoje é 15 de setembro de 2022. Vamos lá. Quando o peixe quer, é assim. Não tem brincadeira. Olha o Seu Wilson de novo, ó. Agora eu tô de frente com ele pra ficar melhor demais. Dá uma olhada, ó. Ó. Olha lá, ó. Hoje é a coisa pra ter dia, Martins. Ah, vai mesmo. Dá uma olhada, gente, ó. É o quinto ou é o sexto? O sexto, ó. Sexto, gente. Dá uma olhada. E menos de vinte minutos de pescaria. Dá uma olhada. Fora... É, já atorou as linhas dele já, lá, ó. Vamos que vamos, gente. Barco vai, barco vem. Tá ali os meninos pescando ali. Bora, compadre. Vem, bom? Com o pai Marino passando lá os meninos dele. E vamos que vamos, meus amigos. Já voltamos aí. Aí, quando o peixe quer, não tem isso, não. Eu tô aqui, ó. Nem desliguei a câmera ainda. Vamos ver se vai acontecer. De novo ali, pra mostrar pra vocês. Mão tá aluda. Aí o barco dá uma movimentaçãozinha, né? E dá uma quietada um pouquinho. Mas, olha, é impressionante, tá? Já voltamos. Olha, você viu, só. Nem pisca. Olha o Piauçu. Piau. Piau. Piauçu. 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 Cadê o peixe, Aline? Será que ele vai passar pelo seco de novo? Só pode Olha o seu Wilson de novo Seu Wilson, o rapaz ali também Olha lá Cada um de um lado Pira pro tango e piapara É isso aí Continha de mentiroso 7 a 0 Olha gente, de novo Jogou dentro da água e já puxou 8, 8 a 0 Vamos que vamos 8 a 0, gente Parece brincadeira, mas Ali manja Agora ele tá pescando com uma nova modalidade Na boinha, ó Vou nem desligar pra ver se ele consegue pegar o vivo Olha lá, escapou Vocês viram? Vocês viram, né? Vocês viram, né? O vivo e a cor, só Vai jogar de novo Vou nem desligar o celular, ó Ó Olha a boinha Tomou, olha lá, ó Agora é o vivo, olha lá, ó Vocês viram só? Eita, seu Wilson Tá vendo aí como que é? Olha lá, ó Aí, ó 9 a 0 Não tá dando nem tempo pra filmar, gente Foi pra vida Vamos ver de novo aqui, ó Olha lá, ó Vai sortar de novo, ó Dá uma boinha Cobrir o zoom um pouquinho mais É, agora eu vou levar isso Agora eu vou ter que subir mesmo Já acabou Não, pra subir, olha lá Olha lá, seu Wilson De novo, ó 10 a 0 Uma atrás da outra, gente Essa risca dele é infalível mesmo Entendeu? Não tem choro nem beira Ó Outra piapa Bom, Zezinho Tudo bom, meu querido? Bora Olha lá, ó 10 a 0, seu Wilson Vamos atrás de mais Já voltamos, hein Vai pra vida, ó Ô, danado Parabéns, seu Wilson Mais uma vez Gente E também é o seguinte Não adianta ser só a isca boa Tem que saber O apreteixo lá Vou mostrar pra vocês Depois como que é atrás do seu Wilson Entendeu? Aí, gente, ó Peguei uma também, ó Não deu tempo de fumar Pequenininha, ó Ó, vai pra vida, ó Maravilha, hein Vamos que vamos Vamos atrás de mais Aí, gente, ó Então, o Wilson Dando as aulas Lá pra sua frente Né Nossa, o Wilson Tem demais, gente Não, rapaz Não, rapaz Eu falei que é Ó, seu Wilson Arrumou um enrosco Um enrosco lá, ó Hum, ó Nem é Olha Um enrosco chamado pial O pial é um pacu bem grande Olha a vara dele, gente Ó Nossa senhora Que encrenca, seu Wilson Vai, vai sim Eita, seu Wilson Que encrenca, hein Aham Rapaz Um minuto e pouco Bringando com ele já, hein Olha lá Não foi um ar mal Pegou pelo meio, seu Wilson Pegou pelo meio É uma pia-para Tem muito Aí, viu, ó Por isso que pesou, seu Wilson Olha lá Pelo meio Isso aí Vamos que vamos Olha a sofrência também, ó Ó Pegou um pialzinho, ó Olha a sofrência Será que é? É Mentira É É um cascudo Ah, amor Você está pegando Só peixe nobre Ultimamente Aí, ó Ué, pegou pelo meio também, não? Rapaz Do céu Quando o peixe começa A querer comer É assim, ó E outra É só na ceva, tá? Que aí eu estou Coitado aqui do meio Aqui, peguei uma pia-petanguinha Fiquei aqui pra poder Ficar um ângulo melhor Pra filmar eles lá Isso aí Vamos que vamos Olha lá Quem apareceu ali Pra visitar nós O Dandão, ó Faz dia Que ele não vem Apareceu hoje lá Olha lá a cara dele Preocupado Peixe batendo Pra tudo que é lado, gente Ó Mas tem peixe, ó Dá uma olhadinha Mas aqui na caetilha Não quer comer Só na varinha lá Só no barranco Que o pessoal está pegando Ó Pô, peixe Pro ano Outro ali Mais outro Mais outro Quando o cardume encosta É assim mesmo Olha lá Olha o seu Wilson de novo Já perdi as contas Enquanto o peixe Ele pegou, hein E valeu, né Seu Enquanto isso Eu vou nessa Só com o cascudo Olha o tamanho da piapara, hein Ó Grande mesmo, hein Fazer um frito Vamos que vamos, gente Já voltamos Aí, gente Ó Peguei também, ó Ah, quem disse que eu não Não pego mais um Não pego mais um Ó Um Isso vai pro frito, hein Vamos que vamos Já voltamos Olha a sofrência, gente Ó Tem nem tamanho Ferrou mais um Hoje eu tô levando a sua rodobrada Da mulher e do seu Wilson Tomar que seja um armal Não é Não é não? Já pariu Isso é briguento Isso aí Parabéns, Zé Hoje tem fritinho na panela Olha lá, seu Wilson Novo, ó Mais um, seu Wilson Mais um aí Mais um Como que tá a contagem, aí, seu Wilson? Isso porque o peixe tá pulando Já parou, né Aí, ó E peixe pulando Em cima do barco É curimba pelo meio E nós quer o Piauçu e o Pacu Que não chegou ainda Não tiramos ele ainda, né, seu Wilson? Não, ainda não Mas vai chegar Foi pra vida Foi pra vida Vamos que vamos Olha a sofrência de novo, gente Ó Dá uma olhada Ó Ó Ó Escapou Torolinha Você foi Que era uma peparinha pequenininha? Aí, ó Ficou só o toco Foi pra vida Porra Maravilha Can agree with you